Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colegas, aqueles que nos acompanham em casa, também aqui no plenário. Primeiro de tudo, acho que vou pedir em antecipar ao líder de governo, acho que a gente tem que dar o acordo no 75. Fui visitar a escola Porto Novo, a bela de uma escola do município de Lajado, grande escola, 690 alunos, mais de 690 alunos, foi bem recebido pela diretora Carla Cristina Daroit. A escola, assim como tantas outras, carece de algumas reformas, ampliação, a cidade vem crescendo, acho que é de bom tom que o orçamento da secretaria também sirva para fazer as ampliações das escolas existentes do município de Lajado. Aliás, eu tenho feito essas visitas, é uma revisita que a gente tem feito às escolas do município, todas elas, 100%. Tem um projeto bem interessante que eu tenho... Semana que vem a gente vai lançar ele, a respeito da divulgação desse trabalho que a gente está fazendo, onde todos os moradores do município de Lajado vão ter um conhecimento um pouco maior a respeito dos educandários do município. Bem interessante. A respeito da fibromialgia, questão de doenças, é importante salientar que esse assunto, ele não é novo na Câmara de Olheadores, já foi tratado em outras oportunidades, entretanto, de maneira efetiva, isso acabou não se concretizando em alguma ação efetiva, alguma coisa que desse resultado. Quem sofre de fibromialgia sofre de dor constante, dor em todos os momentos, e carece de um tratamento muito efetivo a respeito disso. E eu tenho pesquisado em várias cidades, em vários lugares, em outros estados, o que se tem feito a respeito, e nós temos uma solução que pode ser feita praticamente em casa, que em outras cidades, situações de resultado têm sido feitas em convênio com instituições de ensino. Instituições de ensino, inclusive, que tenham equipamentos que proporcionem um alívio da dor. Ele não resolve. Até hoje não se tem uma certeza da cura da fibromialgia. Mas estou mandando um ofício para a Prefeitura e para a Univates, pedindo, já que a Univates participa da parte de saúde do município de Lajado, que ela desenvolva um atendimento especializado. Bom ressaltar que tem uma lei estadual 15.606, promulgada esse ano pelo governador, que fala especificamente a respeito dos tratamentos à fibromialgia. É um assunto que deve, sim, permear os assuntos da Câmara de Vereadores da cidade nos próximos tempos. A respeito da Coab, o vereador Jones Barbosa, Vavá, comenta que o assunto não é novo, o assunto é relevante, uma sequência de 400 ou mais de 400 famílias diretamente atingidas no município de Lajado. Esse assunto, ele ganhou importância quando ele foi apresentado aqui na Câmara, foi vetado pelo prefeito, ato contínuo, o prefeito apresentou o projeto de lei nos mesmos moldes do que nós havíamos apresentado à época, lá em 2019. Entretanto, como a gente também acredita que esse negócio deve ter prazo, a gente pediu que tivesse um prazo de 12 meses, pois, então, veio a pandemia e acabou a pandemia tolhando a eficácia do projeto de lei ou da lei. Então, a gente está mandando, reforçando o pedido, já não é a primeira, não é a segunda vez que a gente está mandando o ofício para a prefeitura, pedindo para que a prefeitura reedite esse projeto de lei, que reedite esta lei, que passe até uma vigência aí pelos próximos 24 meses, para dar oportunidade para essas famílias que tanto querem regularizar a situação, é do interesse do município, é do interesse do Estado, creio eu que também órgãos locais têm o interesse em regularizar a situação dessas residências, afinal de contas, também é imposto entrando no cofre do município de Lajado. Então, há de se ter um olhar para essas famílias para resolver esse problema. Entendo que durante o período de pandemia houve muito do que se tratar, houve muitas outras preocupações no meio do caminho, mas agora, então, a vida vem tomando novamente um curso que não é um curso normal, mas a gente tem que começar a verificar aquilo que era prioridade antes da pandemia e retomar os assuntos para puxar de novo para a nossa pauta do dia a dia. Eu fico bastante comovido, e não é a primeira vez que eu vejo o assunto ser tratado, o vereador Kinnipoff está trazendo hoje a respeito do... cobrando explicações de posicionamento sobre o pedido de afastamento das servidoras gestantes. 62 dias que as pessoas estão, as grávidas estão esperando a atitude prometida do prefeito, em vídeo, em áudio. Espero que o que se escreve se possa ler. Obrigado, vereador Ramsey, vereador Eder.